E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e eu queria pedir pra vocês clicar no gostei e se inscrever nesse canal Se você gosta do Dava Que merda, eu não queria gostar, mas eu gosto Queria falar também que todo dia às 18 horas da tarde temos live no Facebook O link tá aqui na descrição, vocês podem curtir lá a minha página. Então galera, é o seguinte MC Marra ataca novamente O tempo todo, porra! Que porra é essa, rapá? Alguns dias, né, na verdade dia 6 de março, foi publicado por ele um vídeo, uma música um funk que se intitula The Walking Checa O que é sentido? É um funk paródia do The Walking Dead A gente sabe que o MC Marra é conhecido como os clássicos Harry Porra, o não sei o que do Mário, o Senhor dos Anais E agora tem o The Walking Checa Vocês me mandaram a exaustão nesse vídeo Então eu vou fazer aqui pra vocês. Temos aqui The Walking Checa Você vê a letra tentando lembrar o The Walking Dead e tal E temos aqui, ó, MC Marra e MC Ronald The Walking Checa Produção DJWS Uma super produção, vai? É, o vídeo tem 50 mil views e tal Isso aqui eu vou ver E tem um cara aqui, ó Ansioso pelo react do Dava Jonas E ele deu like Esse bar deu like, gostei Gostei, hein? Muito bem, então Vamos pegar meu headset E vambora escutar The Walking Checa The Walking Checa Isso é um programa de família, produção Tá ficando pesado É, vamos tentar Vai lá A partir de agora Vai começar a puta Diretamente do Federal District Diretamente do Federal District Começou com a corneta clássica Ronald Marra E WS no 20 Ó, tem, ó Uma super produção agora E armas Falsas, óbvio Ou não Não sei As armas Ó Os cara aí Os sobreviventes Olha a cara dos sobreviventes Mas vem cá Então O clipe É de bagulho de apocalipse zumbi O que eles vão fazer Com esses zumbis? É pau, né? É bala Vamos descobrir Peraí Vamos Tem que dar um close Na cara desse zumbi aqui Ó Ó Eita Pode falar que a maquiagem Não tá tão ruim, não Pode falar que a maquiagem Tá decente Olha só coisa horrorosa, gente Fim de flux Todo mundo virado Jogado Bola do trabalho Você tá vendo como que os zumbis Tão tomando as balas? Tá mandando passinho Que eu tomo as balas Gostei É bala, é bala, é bala Cadê é bala, é bala? O que que essas minas tomaram Tão parecendo zumbi? O que que essas minas tomaram Tão parecendo zumbi? Que chasse, caralho Nada de ver isso Vim parar no episódio De Walking Checa Vim parar no episódio De Walking Checa E o zumbi Tá tomando tiro Mandando passinho Esse zumbi Realmente cheio de malemolência Envolvente Interessante Caralho, essa mina quer me morder Sai Sai, pô Essa mina quer me morder Olha, é menos pior do que eu pensava O nível da putaria na letra Não é tão pesado Quanto eu pensei que seria Por enquanto é tudo tranquilo Vem zumbizinho, zumbizinho Vem, vem Vem zumbizinho É o zumbi Michael Jackson Tá vendo como ele tá mandando passinho? Vem zumbizinho Porque ele tá falando Que as mulheres tão loucas Parecendo zumbi Mas assim O zumbi aqui não é uma mulher É um cara Não tem problema Olha lá, o zumbi não vai não Porrada de pau não mata Só se for na cabeça É só pau não mata Isso é real É real Porrada de pau não mata Porrada de pau não mata Só se for na cabeça Com certeza Pra não ter escapatória Agora tá morrendo Morre não É só paulada Produção Isso aqui é um programa de família Produção Por que Por que você me bota Faz essas coisas Produção Não sei de nada Por que Pelo menos o clipe Não é pornográfico O clipe tá maneiro O clipe tá legal Mais uma bela Mais uma bela Claro Tá legal Não tá pornográfico Nem nada A galera tirando Zumbi dançando Isso aí Tranquilo Botou Irmão Botou o óculos escuro Zumbi Pra deixar no estilo Tá perfeito Esse aí é o gato do rolê Que chama atenção Tô continuando dançando É que a fim de fluxo Tá no É o fim da festa Tá ligado Aí todo mundo já tá muito louco Mas a mulher tá parecendo zumbi Peraí O que que era pra esse zumbi falar Deixa eu tentar entender Porque não é que brisa é essa Que é o que o MC Marra falou Faltou sincronia Porque eu acho que era pro zumbi Falar que brisa é essa Fica mais legal E o zumbi vai correr pra cima dele Ou vai continuar dançando Dançando Michael Jackson Fui parar no episódio De Ok Jack O zumbi tá muito feliz Você não tá entendendo Vem zumbi Se bater na cabeça Entendeu? Ó, mas Ó, o dançando Que o Amaro Fazer um zumbi Eu gostei Eu gostei O que é brabo Aí os caras Não maram Morre Esse bicho não morre Ah, morre? O diabo Ué, voltou o clipe? Mesma coisa? Vai repetir? Porra, pelo amor Ó, poção É o mesmo clipe Não tem sincronia Todo mundo virado Sem sincronia Não Caralho, essa menina quer me morder Sai Essa menina quer me morder Vê se muda alguma coisa depois Ah, não Aí no final tem No final resolve Peraí, vamos ver Ó lá No final pega Aí sem sincronia Péssimo Deu na cabeça É porque eu ia falar isso Eu estou atirando Mas não estou acertando na cabeça A verdade a gente vai matar Sem sincronia O cara falando Não sai nada Não tem sincronia Faltou sincronia, mano Que merda O clipe ficou legal até Péssimo, gente Matou um zumbi E morreu Caiu sentado Deitou, morreu Beleza, correram Caraca, fizeram aqui Uma montagem muito da merda Com o Marra De Rick Não, na verdade Está de carro, né Com o olho tapado Ficou bem Olha Tirando o fato Da falta da sincronia Porque faltou sincronia Total nesse clipe, né Os caras falando Não saia nada Ficou esquisito Não parecia nem que era Um clipe da música Mas, é, música É, o funk Eu sinto falta Daquelas letras mais profundas Como a do Harry Porra Entendeu Ah, para que raba Que tem um pouco mais de Substância, digamos assim Tchau, tchau Tchau, tchau